Música Com vontade, 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 você sabe, 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 você Eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa Você sabe, é com vontade, com vontade, com vontade, com vontade Com vontade, com vontade, com vontade, com vontade Ela me ligou direto, tá sempre me perdoando Pergunta sem coisa, se alguém me vem passando Tá sempre, tá sempre, receba coladinha Na rolanda, tá boa, tudo e ela é minha mulher Tem o culpa que eu faço gostoso? É o diguinho que elas querem, é o diguinho que elas querem Quando eu, quando eu, quando eu, quando eu te pego você sabe Com vontade, com vontade, com vontade, com vontade Com vontade, com vontade, com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Ela me nega direto Tá sempre me percorando Pergunta sem coisa Que alguém me vê Passando tá sempre pra sempre E se uma coladinha do pé Na Rolanda tá boa Tudo e ela é minha mulher Tem o culpa que eu faço gostoso? É o diguinho que elas querem Quando eu te pego Você sabe é com vontade 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 Obrigado.